Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 Diaz dos 10 em sonho Ir pra Cancun Vivem longe Todo mal dessas gentis Durante á um pecor Daí e ser feliz Hoje eu tenho um andado bem distante Dessa vida solta 10 mil na roupa 20 na bolsa Pra minha moça, deixa ela solta Um dia azul, na maré blue Com a minha madama Excalibur Por ela eu viajo pro sul Um dia azul, na maré blue Quem vigia não dorme, promete as inagou Minha mente fica lenta, eu dropo nesse doce Antes que eu era nada e hoje eu sou alguém Enterro 50 e um filho de 100 Com dinheiro no bolso eu fico bem Já disse que eu vim da roça neném Sou mais um, tenho fama, meu bocichado Muita grana, meus irmãozinhos tá na trama Ando sem tempo pra cama Luz no pescoço, sem esse gosto Não sei o que passa na minha cabeça Porem num posto, pra abastecer minhas ideias Por favor, floreça Empilho um monte nas minhas reks Quero voar com esse jetpack Me sentir mais livre, me sentir mais leve Matando essa vibe, derrubando um jack Obrigado Deus pelos meus irmãos Obrigado pelos que é de coração Essa música não só é uma canção Level pra minha mente como a oração Um dia azul Na maré blue Com a minha madama Excalibur Por ela eu viajo pro sul Um dia azul Na maré blue Quem vigia não dá, promete assim na dor E a mente fica lenta do pano E o Gustavo Pé direito na bola Um gol Ah, 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 ah Ah, ah, ah Forte, preciso, habilitoso Tirou o goleiro E manda pro fundo do gol Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah... Ah!